Nas semifinais o Imperos colocou 35 pontos no placar, o Hunter só 9, mas... Final não tem, não tem essa, os dois chegaram aqui por méritos. O técnico do SESI de Suzano já sabia, final é final, ainda mais quando se trata de uma revanche que vem desde o ano passado. Ah, o jogo vai ser duro né, uma final novamente, uma revanche para o adversário, então imagino que eles estão com uma vontade grande de vencer e conseguir a revanche e ser campeão esse ano. Mas eu espero que meus meninos consigam jogar o que a gente vem fazendo, né, que a gente vem seguindo um plano de jogo e que eles continuem fazendo o plano que a gente combinou desde o início. Às vezes dá tudo muito certo, às vezes as coisas não andam tão bem, então vamos ver, vamos esperar, vamos ver o que acontece. E o treinador do Imperos parece que estava adivinhando. No começo do jogo do time de Suzano nada dava certo, no ataque e nem na defesa. E o treinador do time de Suzano nada dava certo, no ataque e nem na defesa. E o treinador do time de Suzano nada dava certo, no ataque e nem na defesa. O ataque do Imperos até que conseguia avançar em campo, mas a defesa do Hunter simplesmente aparecia nos momentos certos. E como diz o ditado, quem não faz toma, o quarterback soltou o braço e encontrou seu recebedor livre para marcar mais um touchdown para os Hunters. Música Música Tchau, tchau. O ataque do Cési de Suzano não conseguia pontuar. Foi então que, no retorno de um extra point, o linebacker dos Imperiors atravessou o campo para anotar dois pontos. E estava tudo dando certo para o Cési de Mogi. Logo na volta do intervalo, os Hunters encaixaram essa big play aí. E eu tenho que falar uma coisa para vocês. Por mais que essa jogada não tenha valido nada, o runningback fez miséria com a defesa dos Imperiors. Olha esse lance. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, sensação muito boa. Ano passado a gente não conseguiu ganhar, a gente chegou na final. Foi vice, né? Felizmente. Mas esse ano a gente trouxe o troféu para o Cési de Brascubas. E é uma sensação maravilhosa. Vocês lembram do Pedro? Então, conhecido também como Buraco, ele conseguiu quatro interceptações na final e foi um dos destaques desse campeonato. Não, só tenho que agradecer ao time, eu não jogo sozinho, eu fiz as quatro interceptações, foi graças a eles que também ajudaram a gente a fazer, ajudou eu a fazer as interceptações. Essa final foi de qualidade como é do ano passado e espero que ano que vem tenha a terceira vez para ver quem é o melhor de verdade entre as duas escolas. Bom, Pedro, para saber isso, só esperando ano que vem mesmo. Mas a gente vai ficar ansioso aqui. Será que vem alguma novidade? Tchau, 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 tchau.